Vamos saber o que é destaque hoje no quadro Agrofinanças com Giovanni Lorenzon, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Boa tarde, Karina. Boa tarde, amigos. Nós aqui em Agrofinanças estamos dando constantemente a evolução e o desempenho das ações do agronegócio na Bolsa de Valores. Nós vimos, por exemplo, também que os balanços dos quatro frigoríficos listados na B3 saíram positivos e bem positivos até, principalmente em BRF e JBS, no primeiro trimestre de 2024. No geral, o que nós temos é que todas as ações se valorizaram desses quatro frigoríficos, além de JBS e BRF. Estamos falando também de Marfrig e Minerva. Só em maio, por exemplo, até dia 20, segundo, o Infomone deu em destaque ontem no seu site, as valorizações das ações ultrapassaram até mesmo algumas expectativas. Claro que se baliza o contexto e o peso de cada companhia, bem como a evolução que vinha tendo nos últimos tempos às suas ações. Por exemplo, a BRF já vem com valorizações praticamente desde o começo do ano. Então, naturalmente, que ela teve um ganho acumulado em maio até dia 20, menor do que na comparação, por exemplo, com o Marfrig. Então, vamos lá. O Marfrig, até segunda-feira, lembrando novamente, subiu 27%. As ações da JBS subiram 24%. Da BRF subiram 16%. E 14% foi a alta da BIF3, que é o código de ação do Minerva BIF. Os fatores ainda são positivos para todas essas companhias. Principalmente porque o ciclo do boi no Brasil está valorizado. Melhor dizendo, está mais folgado para o frigorífico originário. Isso tira um pouco do peso lá da JBS, nos Estados Unidos, com o ciclo do gado mais apertado, e também da própria Marfrig, ambas com unidades por lá. Essas companhias, mais a BRF no Brasil, estão se aproveitando, naturalmente, do bom momento de suíros e aves. No caso aqui da BRF, já vem de dois trimestres de lucro, depois de recordes de baixa durante oito trimestres até outubro do ano passado. Com isso também puxou a BRF, puxou a Marfrig, porque a Marfrig é dona, hoje, com mais de 50% das ações da BRF. O que nós podemos destacar também é que tem ainda alguns fatores de pressão sobre Marfrig e Minerva, por exemplo. O Marfrig porque, justamente pela compra da BRF, tem uma alavancagem muito grande. Então, quer dizer, o financeiro ainda pesa, então ela precisa dar mais resultado operacional. E o Minerva, porque comprou 16 unidades do Marfrig, ainda depende de uma aprovação do CAD, mas os seus gastos, principalmente porque já deu uma parte de R$ 7,5 bilhões para a empresa do Marcos Molina, estão nesse radar. Em geral, no entanto, ainda essas empresas vão continuar ainda surfando com boa perspectiva, segundo vários analistas. Muito obrigado, amanhã estaremos de volta. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Bio Soluções. Excelência em produtividade.